Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da mongola e da divina vontade para a minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. O tema da reflexão de hoje é do dia 19 de março de 1901, do volume 4 do Livro do Céu. Jesus explica-lhe o modo de sofrer. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, sobretudo pela privação de meu doce Jesus, depois de muito esperar quando vi, me disse, Minha filha, o verdadeiro modo de sofrer é não olhar de quem vem o sofrimento, nem que coisa se sofre, senão ao bem que deve vir do sofrimento. Este é meu modo de sofrer. Não olhei nem para os algozes, nem ao sofrer, senão ao bem que queria fazer por meio de meu sofrer. Jesus, ele nos ensina que não importa qual tipo de sofrimento passamos, temos que aceitar que todo sofrimento é para o nosso bem, ou é para a nossa purificação ou para aliviar as dores de Jesus, que na Divina Vontade muitas vezes ele faz, ele usa de nós para sofrer, para sentir os mesmos sofrimentos dele. e temos que aceitar, porque para aliviar o sofrimento de Jesus, se amamos verdadeiramente a Jesus, temos que aceitar sofrer no seu lugar e para o bem das almas. não temos que ficar, nem nos perguntar, porque às vezes o sofrimento vem, mas só aceitar, porque perguntar o porquê do sofrimento já demonstra que não estamos aceitando e todo sofrimento é permissão de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida de ruim ou de bom, temos que olhar o bem que vai produzir através do sofrimento. e que tudo, ou bem ou ruim, como eu falei, tudo é permissão de Deus. E nossa alma, o sofrimento sofreu, o que Jesus sofreu, sofre ainda hoje, mas ele carregou a cruz até o último dia da sua vida. E tem aquela passagem bíblica que fala, Jesus, o que Jesus fala, quem quiser vir a mim, pega a sua cruz e siga-me. e o sofrimento é cruz, mas e hoje, hoje ninguém mais quer passar pela cruz, ninguém mais quer sofrer. Todo mundo quer uma vida feliz, achando que isso, que aqui na Terra tem que ser feliz, tem que ser, mas onde tem sofrimento, tem Deus. Uma vida sem sofrimento pode ver que é uma vida sem Deus. Que também temos que aceitar, é, claro, se ele mandar alegria, aceitar alegria, se ele mandar dor, aceitar a dor, aceitar tudo o que, o que Deus quer de nós, né? E, que o sofrimento nos santifica, nos purifica. E, há poucos dias, eu recebi uma, um áudio de uma pessoa, na qual ela me falava que o, que o sogro dela, tá com câncer. Aí, ela me falava assim, ah, meu Deus, eu, que dó, que pena que eu tenho dele. Porque, só trabalhou na vida, só ajudou os outros, e, e agora passando por isso, então, ela me falou assim, é bem por isso que eu falo sempre, que tem que aproveitar a vida, tem que se divertir. aí, aí eu perguntei assim pra ela, ele tá aceitando tudo, o que tá acontecendo com ele? Ela disse, sim, tá aceitando tudo, coitadinho, não abre a boca. Aí, eu falei, então, fica feliz, e agradeça por ele, porque, ele tá, esse aceitar, eu disse, é o amar a Deus, e preparando, a vida eterna, pra junto de Deus, porque, aqui, na terra, disse, não é pra estar se divertindo, quanto mais, sofrimento, mais cruz, mais, é, santificação, pra pessoa. E, eu disse, então, fica feliz por ele, agradeça a Deus, que ele tá aceitando tudo, e, e, ele que tá fazendo a parte certa, eu disse, que é aceitar, e se preparar, pra vida eterna. E, ele tá fazendo isso, tudo com amor, eu disse, então, é sinal, que ele ama muito a Deus, e quer, viver com ele, a eternidade, na eternidade, né? Aí, no final, ela me falou, sabe que é verdade? Então, assim, parece que, às vezes, assim, falta de, de preparação, né? e, e, através, aqui, do livro do céu, a gente encontra, as verdades, todas as verdades, né? Pra gente, pra nossa alma, que, na divina vontade, a gente, a gente conhece, passa a conhecer, verdadeiramente, de Deus, e o que ele quer de nós, né? E Deus, ele é muito maravilhoso, porque, também, quando ajudamos as outras pessoas, quando estamos, doando a nossa vida, pelos outros, ajuda, assim, como se fosse, ajudando Jesus, nos outros, a gente é muito, Deus, nos dá muitas graças, e ele alivia, alivia o nosso sofrimento, por que eu vejo por mim, que eu tenho um problema, né? De saúde, que se fizer muito esforço físico, eu posso passar mal, né? Mas, daí, agora, eu tô, tô tendo que trabalhar, bastante, porque o meu esposo, fez cirurgia, né? De um braço, mas, Deus, mas, ele é tão bom, tão bom, que, que, que ele me preservou, de todos os sintomas, e, ele tá me ajudando, tanto, e, até, quando, o meu esposo, marcou a cirurgia, eu falei pra Jesus, eu não sei, né? De que jeito, não sei como, mas, eu vou fazer, tudo com o Senhor, e vou confiar no Senhor, que, que eu vou vencer, e, e, Deus me deu essa graça, me deu essa graça, de estar vencendo, tudo com ele, junto com ele, fazendo tudo, e, então, se, se nós fizer sempre, a vontade de Deus, né? deixar Deus fazer, tudo o que ele quer em nós, nós vamos ter a paciência, de Deus, e, entender, né? o que Deus quer, em cada situação, da vida, e, e ele, que, assim, nos, nesse momento, assim, que eu tô tendo que, trabalhar bastante, cuidar do meu esposo, nem coisa, o meu filho ajuda, nos momentos em que ele, nos momentos em que ele, não tá trabalhando, mas, Deus é muito bom, muito bom, que ele nos preserva, da, do sofrimento, a gente, e eu só tenho a agradecer, só agradecer, que, quando a gente faz tudo com amor, quando eu chego pra ajudar o meu esposo, até, vestir a roupa, tudo, eu, no meu coração, né? Eu falo, Jesus, tô indo, a, a, fazer, ajudar, ajudando o Senhor, em meu esposo, tô ajudando, e, aí, só graças, só graças, eu só tenho que agradecer, porque, na divina vontade, quando eu comecei a ler o livro do céu, eu ainda era dependente de remédios, e agora, graças a Deus, até disso, eu, eu nem uso remédio, não uso mais, não preciso mais fazer uso, o único é um que eu tomo pra osteoporose, e também, graças a Deus, então, quando a gente aceita, né, os sofrimentos, quando a gente, entrega tudo nas mãos de Deus, e faz tudo junto com Ele, e depois, Ele, nos entrega as graças, as graças, da gente poder ajudar, as outras pessoas, que precisam de nós, né? e esta é a vida, na divina vontade, uns ajudando os outros, aceitando o que Deus tem para nós, e fazendo sempre a vontade dEle. Amém? Fiat.